Fala galera, beleza? Hoje eu estou mostrando para vocês como resolver problemas de DLL do seu computador, qualquer problema de DLL, beleza? Às vezes você tenta iniciar algum programa ou jogar algum jogo aí, acaba dando algum erro de DLL, V3XE, OXE, 007B, enfim, vários erros de DLL que aparecem no seu computador, certo? E esse método que eu vou estar mostrando para vocês vai resolver todos eles, todo e qualquer problema de DLL do seu computador vai ser resolvido, beleza? Então vamos lá, vou abrir a internet, colar esse link que eu vou deixar na descrição, aqui galera, no caso é esse programa que a gente vai usar, beleza? Ele vai reparar todas as DLL com problema do seu computador, alguma DLL que esteja faltando, ele vai procurar, baixar e instalar para você, beleza? Então vamos lá, vamos clicar aqui em download mega, aqui ó, clique em baixar através do navegador, eu não vou baixar de novo porque eu já tenho baixado no meu computador, beleza galera? Deixa eu fechar aqui, aqui galera, depois que terminar o download ele vai baixar esse arquivo aqui, né? Vou clicar aqui com o botão direito, extrair para DLL switch, beleza? Agora vamos lá, dois cliques, dois cliques, vamos clicar aqui ó, DLL switch por table, clicar em sim, aqui galera, vai abrir esse programa aqui ó, vamos clicar aqui em options galera, vamos deselecionar aqui registro, executável e sys, quando a gente já selecionado só a DLL, beleza? Vamos clicar aqui em overview, scan Lembrando pessoal que ele vai procurar as DLLs que estão faltando, ou alguma DLL que está com problema e vai ter que ser substituída No caso aqui, minha máquina está precisando de formatação, então apareceu esse monte de DLL aqui Mas de vocês provavelmente apareça 3, 4, 10, 30, vai depender do estado da sua máquina, beleza? Aqui galera, voltou aqui ó, então aqui, está mostrando que eu estou com 95% de DLL, certo? Como eu disse, minha máquina está bem ruim, eu vou ter que formatar ela, né? Então por isso que eu apresento todos esses problemas Mas de vocês vai aparecer no máximo 10, 12, 30, dependendo aí do estado da sua máquina, beleza? Vou clicar aqui em repair Então galera, é o seguinte, aqui ele está mostrando qual DLL ele está baixando, beleza? Aqui é a quantidade de DLL que ainda falta para ele baixar, certo? E aqui são os problemas resolvidos, beleza? Então agora eu vou pausar o vídeo aqui ó, assim que terminar eu volto Aqui galera, eu voltei aqui, como vocês podem ver foram todos os problemas resolvidos Agora é só ir testar aquele programa que você tentou abrir e não funcionou por causa da DLL, beleza? E é isso aí galera, espero ter ajudado vocês aí, certo? Se gostaram do vídeo, deixem um like E inscrevam-se no canal para não perder nenhum vídeo Um grande abraço e valeu galera! Um grande abraço e valeu galera!